Debate na Rio Apresentação, Cristiano Moreira Olá ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Está entrando no ar, Debate na Rio, você sabe Este programa interativo é um programa de jornalismo espírita interativo No ar, você pode participar pelo 3386-1400 Ligue agora, 3386-1400 Pelo WhatsApp, 984-86-7633 Mande o seu WhatsApp, mas mande só texto, por favor 984-86-7633 Você pode acessar a Rádio Rio de Janeiro através do Facebook nesse momento Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a página oficial da rádio E através do Facebook você também pode mandar a sua pergunta Mais tarde, eu vou olhar aqui no Facebook Como estão as perguntas, quantas pessoas estão nos assistindo ao vivo pelo Facebook E eu preciso que você comente, compartilhe a nossa programação Ok? Não esqueça de acessar a Rádio Rio de Janeiro oficial Que você pode participar e ajudar a rádio comentando, compartilhando a nossa programação Michel na técnica Obrigado Michel O Caio no Facebook, tratando das imagens Mas eu tenho aqui os nossos debatedores Moisés dos Santos Boa tarde, Moisés Boa tarde, Cristiano Boa tarde, ouvintes E o nosso Fernando Pereira Boa tarde, Cristiano Boa tarde, ouvintes Isso aí A Nádia do Couto Vale Ela hoje não poderá vir E eu vou convidar a Denise Se ela puder Para fazer parte aqui Do programa junto com os debatedores A Denise vai fazer parte do programa Nádia, um abração para você O Paulo Guedes Nosso querido confrade Paulo Guedes Ainda está de férias Então, eu estou incumbido pela diretoria de coordenar Coordenar Porque vocês são os diretores do programa Vocês aí que vão dizendo Que forma cada resposta vai tomar, né? Eu agradeço Olha aqui, Denise Obrigado pela sua presença e participação O tema de hoje, ouvintes Maternidade e paternidade Um tema bem simples Maternidade e paternidade E nós escolhemos um tema Do livro de Vinha de Luz Psicografia Lógico De Francisco Cândido Xavier Por Emmanuel Com o nome Pais Eu vou ler o texto E na sequência Tem um trecho do livro dos Espíritos Que eu também gostaria De dividir com todos vocês O texto diz o seguinte E vós, pais Não provoqueis a ira A vossos filhos Mas criai-os na doutrina E admoestação do Senhor Está em Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 4 Assumir compromissos na paternidade E na maternidade Constitui engrandecimento do espírito Sempre que o homem e a mulher Descompreendam o caráter divino Infelizmente O planeta ainda apresenta Enorme percentagem de criaturas Mal avisadas Relativamente A esses sublimes atributos Grande número de homens e mulheres Procura prazeres envenenados Nesse particular Os que se localizam, contudo Na perseguição A fantasiosa Ruinosa Desculpa A perseguição A fantasia ruinosa Vivem ainda longe Das verdadeiras noções De humanidade E devem ser colocados À margem de qualquer apreciação Urge reconhecer, aliás Que o Evangelho não fala Aos embriões da espiritualidade Mas As inteligências E corações Que já se mostram Suscetíveis De receber-lhe o concurso Os pais do mundo Admitido Às assembleias de Jesus Precisam compreender A complexidade E grandeza do trabalho Que lhes assiste É natural Que se interessem Pelo mundo Pelos acontecimentos Vulgares Todavia É imprescindível Não perder de vista Que o lar É o mundo Essencial Onde se deve Atender Aos desígnios divinos No tocante Aos serviços Mais importantes Mais importantes Que lhes foram Conferidos Os filhos São as obras Preciosas Que o Senhor Lhes confia Às mãos Solicitando-lhes Cooperação amorosa E eficiente Receber encargos Desse teor É alcançar Nobres títulos De confiança Por isso Criar Os filhinhos E aperfeiçoá-los Não é serviço Tão fácil A maioria Dos pais Humanos Vivem desviados Através De vários Modos Seja nos Excessos De ternura Ou na demasia De exigência Mas A luz Do evangelho Caminharão Todos No rumo Da era nova Compreendendo que Se ser Se para ser Pai ou mãe São necessários Profundos Dotes De amor À frente Dessas qualidades Deve brilhar O divino Dom Do equilíbrio Como eu disse Do livro Vinha de luz Francisco Cândido Xavier Por Emmanuel Esse texto Já dá o programa inteiro Mas eu preciso Completar Esta informação Com o livro Dos espíritos Na pergunta 582 É bem rápido Diz o seguinte Diz o seguinte Pode-se considerar A paternidade Como missão Olha a pergunta De Kardec Pode-se considerar A paternidade Como missão E eles respondem Sem dúvida É uma missão É ao mesmo tempo Um dever Muito grande E que envolve Mais do que O homem Pensa A sua Responsabilidade Quanto ao futuro Deus colocou O filho Sobre a tutela Dos pais Afim de que Estes o dirijam Pelo caminho Do bem E lhes facilitou E lhes facilitou A tarefa Dando a criança Uma organização física Frágil E delicada Que a torna acessível A todas as impressões Mas há quem Mas há quem se ocupe Mas há quem se ocupe Mais em endireitar As árvores Do seu jardim E fazer Que deem Bons E abundantes Frutos Do que Em endireitar O caráter De seu filho Se este vier a sucumbir 582 E aí Eu pergunto Eu vou perguntar Aqui ao decano Do programa Né? Pois é Pois não Os pais Realmente Tem e trazem Toda essa responsabilidade Antes dos filhos Nascerem Eles escolheram Os filhos Que iriam nascer Com eles? Sim E vamos nos basear No livro Vida e Sexo Pelo Espírito de Emmanuel O mesmo autor No capítulo Pais e Filhos Quando ele diz Que o próprio Espírito do filho Em contato Espiritual Com os pais Antes do seu nascimento físico Ele solicita Essa Permanência Nessa condição De ser filho Materialmente Porque os pais Doam O corpo físico Não o espírito Então E também O filho Pode reencarnar Conforme Emmanuel Diz Através da solução De uma suave Obsessão Achei interessante Ele dizer Suave Obsessão Porque Nem toda Obsessão Tem a intenção De provocar Prejuízo Ou constranger Mas no afã Da necessidade Na carência Na insegurança Na vontade De restabelecer-se A sua consciência divina O espírito está lá Fora do envoltório físico E a solução Para o constrangimento Para os conflitos Para os distúrbios emocionais Que nós passamos Como encarnados É receber aquele espírito Como filho Então ele deixou De ser obsessor Desencarnado Para ter agora A responsabilidade Do pai Em Admoestá-lo Também muito interessante Essa passagem De Paulo Paulo Quando diz É Criai-os Na doutrina É admoestação Do senhor Aí foi um dicionário Admoestar Quer dizer Alertar Com brandura Mas não Com a nossa Autoridade Autoridade Paterna Limitada Mas Com a admoestação Do senhor Ou seja Então o pai E todos nós Que buscamos Os valores Da doutrina espírita Temos esse dever Apresentarmos Uns aos outros Primeiramente Como espíritos Apresentar Jesus A família E a si mesmo E seguir Esses parâmetros Porque nem sempre O pai Ele está Apesar de estar Com a razão Estar no momento Adequado Para exprimir Os seus valores Às vezes Constrange Às vezes Gera esse excesso De exigência Que o Emmanuel fala Aqui Demasia de exigência E por outro lado Por não realizar O seu dever Às vezes busca Excesso da ternura Então quer compensar As coisas Com a presença Com apego Com a maneira De se expor Pelo sentimento Substituindo Essas diretrizes Também está Em desequilíbrio Então um ponto De equilíbrio É uma ciência Mesmo Essa missão Tem que ser Buscada Cientificamente Religiosamente Porque Sem a religião Muito menos Nós não podemos Seguir com esse equilíbrio A proposta Ela pode ser realizada É realmente uma missão É grandiosa Essa missão Porque ela nos engrandece Nos fortalece Perante Os nossos deveres É uma grande oportunidade De reconciliação E caminho Do progresso De toda a família Com certeza Então Fernando Quer dizer que Essa desculpa Que alguns pais Dizem que O filho veio Mas não estava Programado É verdade? Isso acontece? O filho nasce Na família Sem estar programado? Não Nunca nasce Sem estar programado É interessante Você falar isso Que eu trouxe aqui Para esse estudo A pergunta 132 Do livro dos Espíritos Que Kardec pergunta Qual o objetivo Da encarnação Dos Espíritos E a resposta dele Dos Espíritos Dizem que visa ainda Colocar o Espírito Para suportar O que ele toca Na obra da criação Porque quando nós Analisamos a nossa Própria filiação divina Deus nos fez Com um objetivo E esse objetivo Cada um de nós Tem algo a contribuir Para a obra da criação E quando nós Analisamos a paternidade É uma dessas missões Que Deus nos confere Para ajudar Irmãos nossos A crescer E nós crescendo Também junto Com esse desafio Então são dois Espíritos Que estão ali Se ajudando Muitas das vezes No crescimento mútuo Mas sem esquecer Que a principal responsabilidade É com o pai E com a mãe Que está recebendo Aquele Espírito É verdade E a nossa Denise Lima Que está participando Aqui hoje Com muita alegria Para o debate Na Rio Eu pergunto Denise A mãe Estamos falando Sobre paternidade E maternidade A mãe Quem tem mais responsabilidade Com esse Espírito Que está encarnando Ou não Olha Boa tarde a todos Já que eu cheguei aqui Um tanto esbaforida Mas não só A mãe Como o pai Tanto assim Que aqui no texto Eles falam sobre A paternidade E a maternidade Ambos têm a responsabilidade Com relação A essa oportunidade Que está ali sendo Conferida Tem um parágrafo Que foi colocado Que Emmanuel coloca Os filhos são as obras Preciosas Que o Senhor Lhes confia Às mãos Se confia É porque Com toda dificuldade Que nós podemos ter Nessa relação Nós somos capazes Sim De aprender Uns com os outros E continuando Ele diz Solicitando-lhes Cooperação amorosa E eficiente Ou seja Devemos sair Do nosso personalismo Para entender Que papel é esse Que eu deva Estar assumindo Que papel A divindade Espera de mim Para que eu possa Estar em via De mão dupla Colaborando Para o crescimento Desse espírito E para o meu Crescimento também Entendi E quando A criança Chega na família Inicia Sua reencarnação E não foi Programada E os pais Ficam Um pouco É Ficam sem Aquela empolgação Normal Né Do nascimento De um ser A criança Não era esperada Vou continuar Aqui por enquanto Com a Denise Você acha Que aquele espírito Ele sente Essa rejeição Dos pais Se isso acontecer Com os pais Com certeza Porque nós somos Espíritos Manifestando No corpo físico Então essa rejeição Ela é fluídica Até nas nossas Relações físicas Quando você percebe Que alguém Não simpatiza Contigo Não são as palavras Às vezes Não é nem O gesto Mas existe O fluido Você percebe O fluido Imagina no desencarnado Na programação Reencarnatória Quando ele está Tendo contato Sem essas barreiras Do corpo físico Então naturalmente O que acontece Ele tende A perceber O tempo todo Essa resistência Mas o que também Não é impedimento Não existe vítima Nessas circunstâncias Há condições Para que ambos Consigam Apaziguar As suas relações E às vezes Acontece Do nascimento Da criança Eles têm Essa lembrança De uma animosidade Porque se nós Analisarmos Por quem é Que está havendo Essa rejeição Algum histórico Tem por trás Mas se nos foi Permitido Esse encontro É porque nós já Temos condições De sanar As questões E aí Moisés O pai e a mãe Começam a cuidar Daquele bebê Vão educando Vão ensinando O básico Eu estou falando isso Muito emocionado Até porque eu estou Com uma neta De quatro meses Então Eu vejo Minha filha Cuidando da minha neta Aquele amor Todo Multiplicado Pela família inteira O amor Como diz aqui O texto São necessários Profundos Dotes De amor Para cuidar De um filho É fundamental O amor Todos nós Possuímos De forma Extraordinária Esses recursos Naturais Então O amor É a maior potência Que o espírito Pode desenvolver Afirma Agostinho Mentor de Jesus Gonçalves Então Nós todos Temos Essas células Embrionárias Espirituais A serem desenvolvidas Quando nós As estimulamos Seja pela vontade Pelo interesse Ou pelas circunstâncias Que vem nos convidar A cumprir Os deveres Que nos cabem Então Nós estamos distraídos Mas o planejamento divino Está escrito Está estabelecido Em favor Do nosso progresso A lei É do progresso Nós todos Seremos Envolvidos Todos seremos Inspirados E todas as circunstâncias E ensejos Vão apontar Para a execução Desse planejamento Então Quando vigiamos Quando nos Permitimos em oração Quando abrimos A porta do coração É como o sol Que está lá fora Se você não abre a janela Ele não vai adentrar No seu quarto Se você fechar a janela Vai permanecer na sua escuridão O sol continua lá fora Perfeito Então É uma comparação simples Mas que Faz com que a gente observe Que esse manancial Desses recursos naturais Estão ao alcance de cada um E o amor É essa virtude Que vai ser desenvolvida Embrionariamente Quando um espírito Se reveste De um corpo físico Novo E aí chama a atenção De todos Vira o foco Realmente Aquela alegria E vamos viver Em função Daquele novo ser As primeiras palavras A primeira abertura Dos olhos A primeira alimentação Tudo é muito registrado Com muito carinho E vamos sim Nos tornando Pessoas Mais desenvolvidas Nesse manancial De amor Apaixonados Totalmente Eu quero Deixar uma pergunta Aqui para o Fernando Porque eu vou ler aqui Quem já está participando Nas redes sociais Fernando Eu queria te perguntar Mas responde daqui a pouquinho Antes do intervalo E o pai e a mãe Que vão Ao Ao local A uma instituição Para adotar Uma criança Ou um adolescente O amor deles É menor Do que um pai Biológico Mas aguenta aí Vai pensando Temos aqui Olha A Cátia Cristina Santos Meus amados Denise e Fernando E Moisés Cátia Cristina Santos A Maria A Maria da Conceição Valverde Também muito bom Assistiu pelo Facebook A rede social Carmen Lúcia Rocha Boa tarde amigos Da Rádio Rio de Janeiro Mas aqui a gente também tem WhatsApp Você esqueceu que você pode Participar pelo WhatsApp 984-86-7633 A Denise de Sulacap Foi a primeira a mandar mensagem Boa tarde Denise de Sulacap A Cátia Regina de Magé Também está participando A Rita de Vila Cosmos A Maria Clarice de Petrópolis Como sempre Ela diz assim Maria Clarice Esse nome é para encaminhar Ah tá Para o cadastro do CPF Ok Maria Clarice Ela manda um Boa tarde Lindo programa Como sempre O programa é lindo Porque os ouvintes Nos olham Com uma lente Toda especial Que é a lente do amor Mas eu te fiz Uma pergunta Ainda dá tempo Antes do intervalo Então vamos lá Deixa eu refazer a pergunta O pai e a mãe Que vão numa instituição E adotam uma criança Um adolescente O amor é diferente Do pai biológico? Não é Porque são relações Entre espíritos Normalmente Quais são os relatos Que nós temos De pessoas que adotam crianças? Eles vão na instituição E tem lá Às vezes centenas de crianças Dezenas de crianças E tem um Que se destaca Entre aqueles E estabelece Uma relação Que às vezes O pai e a mãe Nem conseguem entender Mas simpatizam Mais com um Do que com o outro Então você já percebe Ali Por que aquele Ele simpatizou Com aquele E não com o outro Porque normalmente Já são espíritos Que já estavam Até programados Então não é coincidência Não é coincidência O que nos une É o amor E as famílias espirituais Nossa família espiritual É muito maior Do que nossa família física Você concorda Mas acho que não é coincidência Sim Porque se nós julgássemos Que o caos Geraria encontros Teríamos que admitir O caos como inteligente E não existe Caos inteligente Segundo Kardec O que existe É uma naturalidade É consensualidade Entre os fluidos A lei dos fluidos Estabelece a sintonia E os reencontros Estão aí acontecendo Entre todos Você concorda Denise? Concordo Muito bem colocado Com a relação Aos fluidos Realmente É a sintonia Você quer Aquele espírito Para te ajudar No seu crescimento espiritual E por isso Que você o escolhe Ocasionalmente nós não entendemos Porque os problemas Vêm depois que eles Atizem uma certa idade Mas faz parte Da nossa escolha Para crescimento Então vocês entendem Ouvintes Porque eu fico tão feliz De estar aqui no meio deles E hoje estamos recebendo A esposa do Moisés Que está aqui visitando O nosso estúdio Qual o nome? Desculpe Cláudia A Cláudia Parabéns Obrigado pela visita E nós tivemos No domingo passado O Moisés lançou um livro Gente Qual o nome do livro? Flores e Luz do Evangelho Inspiração dos nossos amigos Espirituais da casa Gérgio Gonçalves E Pedro de Camargo São 13 poemas Que aludem A missão do Cristo E a nossa participação Como espíritos Qual o nome? Repete para os ouvintes Que podem procurar na internet É não A gente está Só disponível no COI Por enquanto No COI Que legal E eu tive contato hoje Com o meu amigo Marcos de Mário Ele vai lançar um livro Que fala sobre o tema de hoje Família Espaço de Convivência Editora Solidum Solidum Prevenda no Clube do Livro São amigos Espíritas Que estão produzindo Conteúdo Espírita Para que mais pessoas Possam entender Por que nasceram Por que vivem E por que um dia Terão que desencarnar Aqui é o programa Debate na Rio E eu aguardo No próximo bloco A sua pergunta No 3386-1400 No WhatsApp 984-86-7633 Eu estou vendo que a Cheilinha Está bem calminha lá Ainda não Já tem ligação, Sheila? Ainda não Então, Debate na Rio Vamos bater todos os recordes hoje Facebook Você pode compartilhar Comentar Curtir E vamos seguir Daqui a pouco Vamos às perguntas Tchau, tchau Debate na Rio Muito bom ter você No Clube da Fraternidade Graças a sua contribuição É que este programa Está no ar Pelas ondas amigas Da sua rádio Rio de Janeiro Obrigado Obrigado A emissora que promove educação Integral do homem Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Novo Ensino Médio Quem conhece A prova Eu quero fazer jornalismo Eu quero ser professora É o que eu amo Eu quero um curso técnico Para já poder trabalhar Agora Agora Com o novo Ensino Médio Você tem mais liberdade Para escolher o seu futuro De acordo com a sua vocação Quem conhece o novo Ensino Médio A prova Já é assim Com 72% dos brasileiros Segundo pesquisa do Ibope Acesse mec.gov.br E saiba mais Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta Paulo de Tarso Peça teatral Que conta a saga Do ex-rabino Que se tornou Um dos maiores apóstolos Na defesa do cristianismo Apresentações Dia 5 de agosto Sábado Às 19h Arena Carioca Fernando Torres Rua Bernardino De Andrade 200 Parque Madureira Dia 6 de agosto Domingo Às 19h Lona Cultural Municipal Carlos Zéfiro Estrada Marechal Alencastro 4113 Anchieta Informações 3088 6519 Paulo de Tarso Toda quarta-feira Às 2 da tarde Acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento Levada ao ar Pela instituição espírita Que presta um serviço De hóspede E atua em parceria Com o Instituto Nacional Do Câncer Inca É destinada A hospedagem E amparo De pacientes oncológicos Em cuidados paliativos Sem possibilidade De cura física A apresentação De Eduardo Soutini Atenção Ouvinte E mantenedor Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Você que ainda Não atualizou Seus dados cadastrais Precisamos atualizá-los Para isso Envie preferencialmente Seus dados Para o e-mail Clube da Fraternidade Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou ligue Para 0 operadora 21 3386 1404 Ou 3386 1422 Informando Nome Conforme cadastrado Em seu boleto De contribuição Número do CPF Telefone Endereço completo Com CEP A data de nascimento E o e-mail A Rádio Rio de Janeiro Agradece Sua colaboração Se você É participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber O boleto bancário Até o dia 10 De cada mês Para realizar A sua contribuição Mensal Entre em contato Conosco Para que possamos Enviar Uma segunda via Do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 3386 6422 Ou envie Mensagem Para o e-mail Clube Da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo O boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via Do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação Cristiano Moreira Estamos aqui No debate na Rio De hoje Com o tema Maternidade e paternidade Com o Moisés dos Santos O nosso Fernando Pereira E a nossa querida amiga Denise Lima Que entrou no programa de hoje Porque a nossa amiga Nádia do Couto Vale Não pôde comparecer aqui A rádio hoje Mas está tudo bem Paulo Guedes Ainda está de férias E eu aqui Tentando desempenhar Minimamente O papel do meu amigo Paulo Guedes E vamos lá Porque as perguntas Estão chegando De uma forma impressionante É a era digital Eu gostaria que o Moisés respondesse A Carla Ela pergunta assim E as mães Que abandonam Após o nascimento Eu entendi Carla Que você está querendo E a culpa Dessas mães Que abandonam Após o nascimento Ou a circunstância De uma forma geral Primeiro Que nós temos Que lembrar O espírito de Meimei Que no livro Mãe Ela diz Todas As mães São como Maria de Nazaré Ainda não Despertaram Totalmente Mas já o são Embrionariamente E quando Ocorre Essa situação Da mãe Se deparar Com o espírito Ali frente a frente O seu magnetismo E por trás Das suas existências Do passado Aqueles registros No inconsciente Que nós não vemos Não vemos Aquela personalidade Vemos Aquela que nos marcou Aquela que estabeleceu Um vínculo grave Que promove Realmente Uma estrutura De consternação Muito grande Então O espírito Ele falha Ele não suporta Ele não Consegue Facear A própria Consequência Do destino Estabelecido Por ele mesmo Então Desencorajado Desinformado Deseducado Sem o amparo Do amor Dos pais Então aí também Existe O exemplo Dos pais Em casa Que certamente Não colaboraram As circunstâncias As limitações Que nós temos Que estar atentos A isso É impossível Viver Numa sociedade Desejando Que ela se restabeleça Omitindo-nos Perante A miséria Nós temos Que oferecer Alguma coisa Alguma participação Nós não podemos Fingir Que a vida Resume-se A nossa família Dentro da nossa casa Da mesa De alimentação Nossa Nós temos Que sair De encontro Aos necessitados E oferecer A eles O que nós pudermos Ao nosso alcance Sem cobrança Sem exigência Então Essa é uma situação Grave De ausência Também da sociedade E nossa Que os mais próximos Não receberam E certamente Esse estado De animosidade Que a mãe traz Ao ver Aquele espírito Ali Que é seu adversário Do passado Não suporta Então O abandona Ou não quer a responsabilidade Ou não quer deixar De viver As satisfações Do imediatismo Das fantasias Da sua ilusão Dos hábitos Que cria E que estabelece Sustentação Fluídica Também No campo emocional Psicológico E julga Que essa função Representa Uma escravização Ou a isenção Da sua alegria De viver Então Exime-se Ela foge Dessa responsabilidade Por infantilidade Por ignorância Por atitudes Que merecem Conforme O Emmanuel escreveu aqui Não devemos Colocá-los A margem De qualquer apreciação Qualquer apreciação Que nós fizermos É julgamento nosso E nós não temos Condição De estabelecer Com precisão O real motivo A doutrina espírita Nos dá Esse leque De entendimento Para que Para que nós Tenhamos misericórdia De pessoas Que agem Dessa maneira Tornam-se infelizes E merecem A nossa consideração Nosso apoio Nosso apreço Nossa oração E o que pudermos Oferecer Em favor Do seu restabelecimento Fernando Temos aqui A participação Do Edivaldo No Facebook Edivaldo Leite Ele diz aqui Minha filha De dois aninhos Tem muita gratidão Por mim Eu acho Que sei Por que Ela seria Vítima de aborto Mas eu Sendo conhecedor Da doutrina espírita Não permiti De jeito algum Vocês precisam ver O jeitinho Diferente Que ela me olha Você acha Que esse espírito Realmente reconheceu De alguma forma De alguma forma Este fato E retribui Esse carinho especial Que o Edivaldo Fornece a ela Certamente E são com certeza Espíritos afins Boa tarde Edivaldo Obrigado pela colaboração O que nós temos que entender É que as nossas relações Se estendem Além dessa vida Muitas das vezes E dessa forma A paternidade Muitas das vezes Nós recebemos Como filhos Esses espíritos Queridos Nossos Que Vem Para Começarmos A fazer Esse trabalho Juntos Agora interessante Essa questão Do aborto Que também Está relacionada Com a resposta Do Moisés Queria falar Só uma questão Que as vezes A pessoa Sente muita culpa Por ter abandonado O filho Por ter feito O aborto E as vezes Depois Quando está mais madura Isso traz uma culpa Muito grande Para a pessoa Que ela não gostaria Se pudesse voltar atrás A culpa é um sentimento Muito negativo Para o espírito A gente sempre tem que Olhar para a frente Se nós fizermos Determinados atos Que hoje Nós reprovamos E até Faríamos diferente A gente tem que começar A trabalhar hoje Com responsabilidade Para reverter Essa situação O que está sempre aberto Para o espírito Ele poder construir Um novo fim Na sua vida E as vezes A culpa Faz o espírito Paralisar E só ter pena De si Então Se você Fez Determinados Atos Como o aborto Ou o abandono Na sua vida Olhe daqui Para frente O que você pode fazer De repente Adotar uma criança Como foi Verdade Você fazer algo Pelas crianças Começar a frequentar Asilo Mesmo que você Orfanatos Mesmo que você Não adote Mas que você Comece a trabalhar Para isso Em função disso Isso vai fazer você Se sentir bem E vai começar A botar o espírito No caminho Da regeneração dele É isso sim Porque o espírito Ele é reconhecido Pelos atos dele Então se você Começou a estudar A doutrina espírita Só o conhecimento Não vai mudar você Se você não Colocar em prática Nós conhecemos Em todos os lugares Pessoas que conhecem Profundamente a doutrina Mas que ainda Não despertaram Para colocar em prática Então O espírita Ele será Reconhecido Como espíritas Colocando em prática Todo o ensinamento De amor Junto ao próximo E dessa forma Nós iremos reconhecê-lo Eu tenho uma pergunta Aqui Na verdade Da Leontina Lá tinha uma Ela diz o seguinte Fui mãe aos 16 anos Amanhã Ele estará completando 24 anos Criei sozinha Não tem nome Do pai Não registro E o melhor de tudo É um ótimo filho Diz a Leontina A mãe Que criou O seu filho Sozinha O pai Que de alguma forma Nesse caso Eu não sei se foi um abandono Ou se ela teve Uma relação Com algum homem E acabou engravidando Não teve mais contato Com esse homem A gente não sabe O detalhe Não é Leontina Mas um casal Que gerou uma criança E depois o homem Vai embora Ele responderá Por se afastar Daquela situação Da mãe Que gerou um filho E ter se afastado Dessa família Ele responderá Por isso? Obrigada Leontina Pela sua participação Com certeza Ele terá Mas não nos cabe O julgamento Ele responderá Até a consciência dele Se ele tiver conhecimento Da paternidade Estamos aqui assumindo Que o pai Abandonou O filho A companheira Mas a responsabilidade É dele Agora Cabe a mãe Fazer a parte Que lhe cabe E não ficar Colocando Determinadas situações Ou acusando Aquele que se afastou Porque aí Ela estaria caindo No julgamento Quando Jesus trouxe A necessidade Do escândalo É para que nós Possamos Analisar Os nossos atos O que que nos move O escândalo É necessário Para aprendermos Com os atos Do outro Mas há de quem Quem vê o escândalo Porque aí Não nos cabe Nem Especular O que pode vir a acontecer Que depois que Esse espírito Não estou falando Do encarnado Esse espírito Tomar conhecimento Do erro Que ele cometeu A probabilidade De ele querer Resgatar Até com esses espíritos Que ele causou Algum dano É enorme E nós não temos A menor noção De quando é que isso Pode vir a acontecer Então nos cabe É fazer O que nos cabe Qual é a minha Responsabilidade Para com esse Reencarnante E eu tenho que dar O meu melhor Como foi o exemplo Que a Leontina Nos deu Exatamente E aí eu quero Vou fazer uma pergunta Para o Moisés Mas estão perguntando Aqui Moisés Por favor Pode repetir o nome Do livro de poesias Qual é o nome? Flores e luz Do evangelho Olha que lindo Flores e luz Do evangelho Por enquanto Só lá no C.O.I. C.O.I. E aí tem uma pergunta Aqui que eu gostaria De fazer Para o Moisés Mesmo João Antônio Do Caxambi Diz ele Estimulei meus filhos Ao espiritismo Levei em aulas De moral cristã Mas hoje Eles não seguem Nenhuma religião São adultos Serei culpados Pela opção deles? Certamente que não Porque Esse é o dever Paterno e materno Nós apresentarmos Para a nossa família As nossas escolhas As crianças Elas têm Que seguir A escolha dos pais E os pais Devem apresentar Apontar o caminho Nós não somos Os detentores Da verdade Nem a autoridade Absoluta Para determinar O livre-arbítrio De ninguém Nem dos nossos filhos Nossos filhos São espíritos Eles não nos pertencem Mas qual o nosso papel? Eu vou mostrar Para a minha família Aquilo que serve para mim Aquilo que vem acrescentar Para o meu campo De recuperação emocional Para o meu equilíbrio Para a minha satisfação pessoal No sentido de realização íntima Em favor da minha vida A alegria cristã A alegria de viver Eu tenho que demonstrar isso Através de atos Não só palavras Nem com autoridade Nem com azorragues Nem com arrogância nenhuma Mas com exemplos vivos De ação Então está apresentado Está lá a semente Se o espírito Ele com o seu Seu livre-arbítrio Tornou-se adulto Ele não deseja mais Seguir esse caminho Ele está fazendo O uso do livre-arbítrio dele Foi Deus que deu a ele O livre-arbítrio Então ele pode escolher O caminho Ele pode escolher Outra religião Ele pode escolher Não permanecer Em nenhuma religião Mas a semente Está lá plantada No dia em que houver A necessidade De reconsideração A primeira coisa Que o espírito Vai lembrar Exatamente Eu tenho casos conhecidos De crianças Exatamente assim Tornaram-se adultas E no meio Acadêmico Na vida Tornou-se adulto E na hora Foi chamado Para o vício Não conseguiu aceitar Por quê? Porque estava lá O registro Do exemplo dos pais De demonstrar claramente Então nós não temos Que ter vergonha Da escolha Da nossa religião Nós temos que realizar Sim Oração dentro de casa Fazer o culto do evangelho Mostrar para as crianças Os ensinamentos Levá-los à casa espírita Sim Eles são crianças Estão sob a nossa tutela Eles não tem que esperar Eles escolherem não Eles precisam ser levados E mostrados O que nós escolhemos Se eles desejarem mudar É a escolha deles Mas a semente está lá Então nós não Nós não somos culpados Porque as pessoas Não tem a mesma maneira De pensar como a gente Não tem os mesmos ideais Não tem as mesmas escolhas Nós fizemos nosso papel Se daqui para diante Eles querem mudar Esse papel da vida deles Eles são espíritos São responsáveis Pelas suas escolhas É só lembrar isso Dei para eles Vocês são responsáveis Pelas escolhas de vocês A apresentação está feita A porta do meu coração Está aberta E daqui de casa também Quando quiserem voltar Está tudo certo Temos a participação aqui Da Tereza do Valqueiro Vou pedir ao Fernando Para responder Olá amigos Deus os abençoe Nós somos 11 filhos De pais com 93 anos E ela com 87 Onde o filho mais velho Desde os 14 anos Se entregou ao vício Se entregou ao vício Se entregou ao vício das drogas Formou família Teve filhos E hoje desmantelou Essa família Em não ter um relacionamento Civilizado com eles A nossa mãe sofre demais Por ficar se perguntando E fica se perguntando Como ficará as coisas Depois que ela se for Quem vai cuidar dele Onde ela errou Ela fica se perguntando isso Ele se julga um injustiçado Ele o filho Que tem um problema Ele se julga um injustiçado Quando aparece em família E está sempre causando Situações constrangedoras E aí a mãe dela Fica se perguntando Onde ela errou Foi ela que errou? Será? Não necessariamente A Tereza do Valqueiro Tereza Boa tarde Tereza Eu vou citar aqui Uma passagem do Evangelho Uma mensagem de Santo Agostinho Que ele fala o seguinte Mães, abraçai o filho Que vos dá desgostos E dizei convosco mesmas Ensinando aos vossos filhos Que eles estão na terra Para se aperfeiçoar Amar e bem dizer Essa mensagem de Santo Agostinho Está no capítulo 14 Honrar pai e mãe Em gratidão dos filhos E ele vem tratar justamente Dessa questão E o que nós temos que fazer Ter noção É que nós temos a responsabilidade De passar o nosso melhor Somos espíritos ainda imperfeitos Muitas das vezes Esse melhor ainda pode vir com erros E cada um é responsável Pelos seus erros Mas como espírito que somos Se nós apresentamos Tudo aquilo que era possível Dentro da nossa condição espiritual E esse filho fez as suas escolhas A gente É o livre-arbítrio dele Ficou muito bem colocado pelo Moisés Na resposta anterior Ele é um espírito Ele está fazendo escolhas Nós não vamos ser responsáveis Pelas escolhas dele A partir do momento Que nós fizemos aquilo Que era necessário por nós E esperado por nós E esse esperado por nós Sempre vai estar relacionado Com o nível evolutivo do espírito Que é aquele que sabe mais Pode dar mais E vai ser maior responsabilizado por isso O que nós temos que entender É que nesses momentos A gente critica muito Essas escolhas que os espíritos vão fazendo E não percebemos Como somos espíritos Estamos ligados pelo pensamento Que muitas das vezes Essa nossa crítica Alimenta o mal do outro A gente tem que Combater o mal com o bem Então encha esse irmão E esse filho De amor De orações De bons pensamentos Saiba que apesar das escolhas dele Ele é um irmão querido Ele é um filho amado Isso é o caminho Para fazer esse espírito Lá na frente No momento dele Fazer uma escolha diferente Poxa, muito bom Exatamente Eu concordo com você 100% A fraternidade resolve isso Abraçando esse filho Que está querendo se Distanciar da família Não, temos que trazê-lo Para perto Abraçar Eu sei que causa problemas Cria constrangimentos Como diz aqui A nossa Tereza Mas o amor Sempre vai conseguir resolver isso Agora tem uma pergunta aqui Que eu vou iniciar Com a Denise E peço a opinião também Dos senhores, tá? Meu nome é Celso Ribeiro Tenho duas filhas Que amo demais Eu nunca quis filhos Mas sofro demais Preocupado com a violência No Rio de Janeiro Temo pela vida delas A ponto de já ter tentado O suicídio Para não Vê-las sofrerem Dou minha vida por elas Estou desesperado Celso Se você dá a vida Pelas suas filhas É importante Que você acompanhe As suas filhas Até o final Do que foi programado Nessa vida O suicídio Nunca será Solução Para o seu problema Mas vamos ouvir O que a Denise Tem a dizer Boa tarde Celso Quando a gente Fala da violência Realmente todos Tendemos A ficar desesperados Mas nós não podemos Esquecer Da nossa filiação Se existe um Deus No comando Dessa situação Nós temos que Tentar entender O que a situação Está querendo me dizer Fugir dela Não sana o problema Eu causo Muito mais problemas Para aqueles Que vão ficar Porque se você Tentar o suicídio E a violência Minimizar Nós poderíamos Até Tentar concordar Contigo Como não é o caso Mas a violência Está aí Para que nós Possamos examinar A forma Como nós lidamos Com ela E não Darmos energia Se você Se suicida E suas filhas Vão ficar Na mesma situação Muito pior Penso Que essa Situação Que nós vivemos Na sociedade É para que nós Possamos aprender Mais uma vez Eu vou repetir O escândalo É necessário E Jesus Quando nos disse Que o fardo Dele É suave É porque O fardo é leve O jugo suave Nós não podemos Estar Com a nossa Essa caminhada Tendo um fardo Pesado E ele também Nos ensinou Quando foi perguntado Se ele era rei Que o reino Dele não era Deste mundo E por que Que nós Temos que dar Tanta energia O que nós Estamos rotulando Como negativo O que que Realmente Como é a minha Relação Com os estímulos Que eu estou recebendo Se o reino De Jesus Não era desse mundo Por que Que o meu Tem que ser Então eu tenho Que olhar Com a responsabilidade Que eu tenho Se as suas filhas Chegaram Até você É porque você Tem responsabilidade Com elas Agora Desistir No meio do caminho Por causa De um estímulo Penso eu Que você está Precisando Sentar Com elas Colocar Os seus temores Que você vai ver Que você vai ser ajudado Até por elas Uma troca Uma Uma vinha de mão dupla Você colocar Os seus temores Para elas Para que elas Possam Até sanar Esse seu temor Moisés Gostaria de acrescentar Celso Ribeiro Meu irmão Celso Ribeiro Tenha coragem Para viver Jesus está conosco A todo momento E disse que Nenhuma folha de uma árvore Cai na hora errada E até os cabelos De nossa cabeça Estão contados Então veja bem O que foco Que está sendo dado Para que você Esteja realmente Potencializando O que as notícias Não param E são as mesmas Repetitivas Muda o canal Muda a estação Muda a sua faixa mental Busca a conexão Com seus mentores Nós não estamos sós Deus está no comando E estamos Não é à toa Que nós estamos Nesse momento Passando por essas provações Por essas situações Nós precisamos Realmente de coragem Para viver Porque a vida Não cessa E nós temos Que demonstrar isso Com o nosso amor É isso que vai fazer Com que os nossos filhos Reconheçam em nós Aquele esteio seguro Para que a gente Cumpra o nosso dever Até o último momento Em que Deus permitir Força e coragem Meu irmão Fernando Boa tarde Celso Eu vou pedir Para você entrar Numa ONG Que é o mapa Da violência Que ela faz Um trabalho estatístico Sobre a violência Em todas as capitais E estados do Brasil E lá você vai ter A grata surpresa De saber que De 2004 a 2014 A violência Os homicídios Por arma de fogo No Rio de Janeiro Caíram Mais de 50% Eu sei que essa notícia Pode parecer assim Nossa Mas a impressão Que nós temos É que está mais violento Não está mais violento Mas a mídia Vive dessa violência E a cidade Como é muito grande Do Rio de Janeiro Somos 7 milhões De pessoas Vivendo numa cidade Existe violência Todos os dias Na cidade do Rio de Janeiro Mas E a mídia Tem notícia Para nos falar Da violência Se nós nos deixarmos Levar por essas notícias Nós vamos achar Que o mundo está perdido O mundo não está perdido Isso aí Celso Força Eu acho que eles responderam E eu quero te dar Mais força ainda Tenho certeza Que você Conseguiu Com essas respostas Criar uma força Para sentar com as suas filhas E mostrar que o mundo é bonito Eu costumo dizer o seguinte Quando as pessoas me falam Eu sei que está tudo perigoso Mas eu ando pelo Rio de Janeiro Inteiro Eu vou para tudo que é lado Eu nem tenho carro Eu ando de ônibus Vou de trem Vou para tudo que é lado Vou de metrô Graças a Deus Eu tenho 54 anos Nunca fui assaltado Nessa cidade Graças a Deus É lógico que eu ando Olhando as coisas Não fico passeando na rua Eu fico atento E peço que vocês Façam isso também É lógico que temos Que ter cuidado A cidade está violenta Sim Mas nós Podemos sim Sair Para passear Com nossos filhos Em locais Que nós desejarmos Com cautela Com atenção E desta forma Sim Vamos seguir Nós temos aqui Inúmeras perguntas Que não vão conseguir Não vamos conseguir Responder a todas Mas depois Nós iremos responder Pelo Facebook O WhatsApp Eu vou tentar responder aqui Depois que o programa Está quase terminando Mas eu gostaria De lembrar a todos Que A nossa parceira A revista de cultura espírita Editada pela nossa Nádia do Couto Vale É uma parceria Que ela tem Com a Rádio Rio de Janeiro Tem anúncio aqui da rádio Se você quiser A ter uma revista Editada pela Nádia do Couto Vale Assinatura anual 60 reais Gente Assinatura anual Você vai receber Na sua casa 12 revistas Telefone 2224 1060 2224 1060 E eu Agradeço A todos E deixo aí Um espaço mínimo Para cada um Dar um tchauzinho Para os ouvintes Por favor Já que Eu queria deixar Uma mensagem Que nem minha é Mas quando Nos é orientado Pregue o evangelho Se preciso Use as palavras Que possamos realmente Pregar o evangelho Que bonito Eu também Desejo a todos Muita paz Muita luz Força Coragem E vamos em frente E que cada um Possa Dentro dessa caminhada Cumprir essa missão Que é uma missão De amor Uma missão Que só vai fazer Nós crescermos Como espíritos E ajudando outros espíritos A crescer Nós somos a mudança Que nós queremos Ver no mundo Tem que começar Com cada um De nós Se nós Não começarmos Fica mais difícil Então nós Somos a mudança Que queremos ver No mundo Você aí Do outro lado É a mudança Que você quer ver No mundo E o Michel Já está me sinalizando Aqui O programa terminou Até a próxima Quinta-feira Segunda-feira Tem debate Na Rio também Mas nós Estaremos aqui Na próxima Quinta-feira Forte abraço A todos Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro No Rio de Janeiro